Ocomo que você não consegue ver, de onde quer chegar Ocomo que você não consegue ver, de onde quer chegar Você nunca consegue ver Que assim vai demorar Assim vai demorar O campeão que te levanta Assim vai demorar Vai chegar Vai chegar Vai chegar É, 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 é Obrigada. 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 Suou no piano aqui. Você só toca músicas, composições suas? Ou você toca alguma coisa do Eduardo Luceno? Troca. 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 Amém.